O Universo tem um tamanho definido ou está em expansão. O nosso Universo observável tem tamanho, pois está limitado ao alcance dos nossos telescópios mais potentes, que indicam que ele está em expansão, pois as galáxias estão se afastando. Mas não sabemos se o Universo em si é desse tamanho ou ainda maior, ou se ele é até mesmo infinito. Não se pode esquecer que só conseguimos enxergar a luz desses elementos mais distantes, e que o marco inicial da cosmologia é o Big Bang, amplamente aceito no mundo científico como o evento criador do Universo, e que teria ocorrido a 13,8 bilhões de anos, o que leva a crer que qualquer objeto observável estaria a uma distância inferior a 13,8 bilhões de anos-luz da Terra. Porém, os cientistas acreditam que o diâmetro do Universo observável deve corresponder, na verdade, a 93 bilhões de anos-luz, pois desde 1990 se verifica que o Universo tem se expandido a uma velocidade crescente, muito superior à da velocidade da luz, o que permite concluir que tudo estava mais próximo, anos atrás. Cada ano-luz corresponde a 9,46 trilhões de quilômetros, algo incalculável pela mente humana. Além do que, a Terra é redonda para a tristeza dos terraplanistas, mas o Universo, que a abriga, este sim seria plano, porém infinito, em 100 áreas periféricas e centrais. O centro existiria apenas na concepção humana, pois somos capazes de enxergar o Universo somente a partir do nosso planeta. O que enxergamos longintamente no Universo não significa que esteja no nosso presente, mas no passado do objeto observado, em decorrência da distância em anos-luz. Então, o que enxergamos hoje corresponde, em anos, à distância do objeto. Por exemplo, se uma galáxia está a 50 milhões de anos-luz, o que enxergamos daqui teria ocorrido há exatos 50 milhões de anos. Nós, nossa casa, nossos bens, nosso país, nosso planeta e nossa galáxia são absurdamente insignificantes perante o Universo. Se a nossa galáxia corresponde a um vírus, o que o nosso planeta seria? E nós, então? Além de não sabermos o tamanho real do Universo, desconhecemos 96% de sua constituição, já que os conhecidos átomos, que formam as estrelas, os planetas, os neutrinos e o gás interestelar e intergaláctico, constituiriam o equivalente a apenas 4% de todo o Universo. O resto seria formado de elementos totalmente desconhecidos, a que chamamos de matéria escura, correspondente a 23%, e de energia escura, correspondente aos outros 73%. O resto seria formado de elementos desconhecidos, a que chamamos de matéria escura, correspondente aos outros 73%.